A bola ficou com o Marcelo, vai pegar de fora No travessão, a sobra, o toque pro gol GOOOOOOOL Do Volta Redonda Na falha do Ariel O chute na trave Deu azar o Rafael, porque a bola sobrou Aparentemente ali pro Igor Leite Ele chegou e tocou pro gol Diminuindo pra equipe do Volta Redonda Mais uma vez, o chute do Marcelo A bomba do Marcelo A bola bateu nas costas do Rafael e amorteceu E o Igor Leite tocou pro gol Confirmando o gol do Igor Leite O número 18 do Volta Redonda E aí Obrigado.